Olá, nesse vídeo nós iremos falar sobre videoarte, arte e tecnologia, instalações e videoarte. Me acompanhe. Bom, essas são as videocriaturas de Otávio Donati, dêem uma olhada na imagem ao lado e observem o que vocês estão vendo, o que é possível dizer sobre a imagem, sobre a fotografia que vocês estão vendo. Bom, são personagens híbridas, metade gente, metade máquina, isso mesmo. Nesses seres, a interação ator-máquina é de total imersão. É uma mistura entre corpo e tecnologia. Antônio Donati é brasileiro e nos anos 80 ele criou as videocriaturas. Máscaras, e essa ideia ganhou o mundo e colocou ele num lugar de destaque. São atores que se vestem com TVs, o rosto é formado por TV, veja que legal, a transmissão, é transmitido o rosto através de uma TV que o ator veste e ele dá a elas o nome de videocriatura. Observe a composição desta obra. Máscaras eletrônicas acopladas ao corpo de performers vestido de preto. É uma sensação um pouco estranha quem vê no começo, mas depois a gente se acostuma e fica na curiosidade de ver uma história contada através dessas videocriaturas. Convido vocês a olharem no YouTube para poder ter um pouquinho dessa experiência mais próxima do que seria essa experiência. O trabalho do cenógrafo, performer, artista multimídia e criador do projeto Videoteatro, Otávio Donati, é um marco na história da arte brasileira. Ele é citado também na história da arte mundial e suas obras são da década de 1980. Aqui eu trouxe para vocês também, observem a imagem ao lado, uma fotografia de uma instalação do Daniel Canogar em uma de suas videoinstalações. Ele utilizou 360 DVDs e as imagens são projetadas sobre os DVDs e formam um mosaico criando um ambiente múltiplo facetado e todo iluminado por pontos de luzes que se movimentam e também ao mesmo tempo você tem as sonoridades, os sons dos filmes, dos DVDs que eles se apropriam proporcionando uma experiência sensorial diferente para quem visita a exposição. Sons gravados e retirados dos filmes também foram utilizados, espalhando-se pela sala de exposição em uma linguagem artística audiovisual. Imagine a sensação de estar presente neste local. E aqui eu tenho uma outra imagem do Daniel Canogar e nesta videoinstalação do artista, as luzes das telas colorem o público, transformando o espectador em parte da obra. Nesse vídeo nós falamos sobre arte e tecnologia, instalações artísticas e videoarte. Eu espero que você tenha gostado e até breve. Tchau, tchau, tchau.